Música Pai do Senhor, Jesus Está feliz? Diz um glória a Deus aí? Eu não considero essa igreja como visitante não, viu gente? Pastor aqui, Rogério Barros, é um amigo E quando o Joel, a gente conhece mais como Joel da Celebrai Disse assim, pastor Miguel, a igreja lá do pastor Rogério Barros Ah, não tem como dizer não, né? Pastor Rogério Barros é amado por todos nós Um grande pregador da palavra de Deus Um grande pastor, conhecido não só no Brasil, mas em outros países E Deus ter levantado esse ministério aqui E hoje eu até pensei, meu Deus, os crentes que vão estar lá porque querem realmente adorar a Deus Porque crente de açúcar não está aqui hoje não Hoje aqui estão crentes de fogo Quem é crente de fogo aqui, levante a mão, dá um glória E pra gente é uma honra, uma alegria em poder voltar a esta casa Joel, dispensa até comentário A Carmen, gente, a Carmen está bonita Gente, ela tem uns olhos tão bonitos Até porque ela usa óculos, não dá nem pra perceber Ei Jesus, eu falei, ah Miguel, se eu chegar lá eu vou cantar um hino só, amém Eu estou numa correria, gente Porque eu tive várias propostas lá nos Estados Unidos pra me fazer minha live Eu falei assim, não, eu quero fazer no Brasil porque Brasil é minha terra É o meu povo Aí nós estamos agora com esse desafio Desafio, viu? Diga assim, 12 de setembro Diga às 20 horas Pronto, a sua mente agora vai gravar 12 de setembro, às 20 horas No meu canal no YouTube Andréia Fontes Oficial Você vai lá, se inscreva E eu creio que vai ser uma bênção São tantos louvores que a gente tem pra cantar Como o Joel já disse, são 40 anos que eu estou completando De ministério, gravando Então são muitos CDs DVDs LPs Compacto Fita cassete VHS Dá um glória, irmão VHS Eu sou de todas essas E agora as plataformas digitais Tudo novo, né? Mas Eu quero contar com a sua oração e a sua ajuda Então, 12 de setembro, às 20 horas Fala assim Gente, vamos ouvir Andréia Fontes cantar Aí você vai entrar no túnel do tempo, viu? Vou cantar até a música que você não conhece Bom E hoje eu não trouxe nem pendrive Não trouxe nem playback, nada Eu falei, meu Deus Diante de uma banda tão abençoada como essa O baterista sorriu Tá sem imagem Deu pra ver o sorriso dele ali Eu vou cantar com a banda Amém ou não amém? Ih, eu não tô acreditando não É amém ou não amém? Amém Já tá até vindo aqui um gelinho, né? Uma fumacinha Ei, Jesus Eu amo essa igreja Quando eu cheguei ali Uma chuva Meu irmão com um guarda-chuva desse tamanho Aquele guarda-chuva pentecostal Pra mulher não molhar os cabelos Né? E ele já disse assim Pastor Rogério Você quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Eu falei, meu Deus Só nessa igreja aqui mesmo É uma benção Você é uma benção O que vocês querem que eu cante? Fale aí Hã? Me ajude aí Não trouxe playback Não trouxe pendrive Não fiz nada É Só essa e amém? Só não me peça batismo no ônibus Você só vai ouvir batismo no ônibus No dia da live O ônibus vai mesmo João viu e mais uma, vai Ó Pastor falando o que, pastor? Ele quer permissão, gente Ó, pastor autoridade Então toque essas duas que são bem fáceis Porque tem um beck vocal aqui embaixo Fera Que canta Para a glória do nome de Jesus Viu? Então vocês fazem o arranjo Comece Tá? É Fá maior Eu quero que vocês aí Programam-se e façam um arranjo De primeira mão Faz conta Vamos gravar agora Um DVD Vai lá De novo, de novo João viu milhares e milhares O que esses anjos faziam Que voavam ao redor Coral De novo, de novo De quem, de quem? João viu Os sete cartiçais de ouro E no meio, do meio, do meio E no meio De sete cartiçais O que? Quem era este homem? Quem era este homem? Eu quero ver essa igreja Soltar a voz Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Não era Não era Um sonho Quero crer Era Vários clientes Sendo preparada João viu E não mais Pôde suportar Oh meu Deus O que? Todas essas maravilhas É Preparadas para os seus filhos Oh Levará todas essas bênçãos Tem vencedor já aqui nesse culto? Se tem Levante a mão assim Dá um glória Dá um glória João viu Eu também espero ver O que foi morto e reviveu Ó E a morte ele venceu E com isto a vida eterna Nos concedeu Ah, essa igreja vai soltar a voz agora Eu quero ouvir você dizer assim Não Para os crentes Sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz Jesus Cristo Te prepares Para que tu vejas Vai, manda Faz um solo aí E a igreja adora Adore, querido É na tua adoração Que vem a vitória Enquanto você adora Jesus entra dentro da tua casa Enquanto você adora Jesus vai abrir o caminho Enquanto você adora As águas estão sendo movimentadas Enquanto você adora Jesus está curando a tua enfermidade Enquanto você adora A vitória está chegando A vitória está chegando A vitória está chegando Então adore A vitória está chegando Te prepares Para que tu Sabe que um dia Eu vi uma senhora chegar para mim E assim, Andréia A música que eu mais gosto Que você cante É João Viu Pode continuar Fazendo um prelúdio aí E eu falei assim Bom, João Viu Todo mundo gosta que eu cante Ela falou Sabe por quê? Porque do lado da minha casa Morava um senhor Que ele Era macumbeiro Já tinha feito cabeça E ele não gostava de crente De jeito nenhum Mas era uma luta Na minha casa, Andréia Com aquele homem Só que eu comecei Colocar você Para cantar João Viu Eu fui lá na loja Comprei o seu LP E coloquei para tocar Na minha casa Todos os dias eu colocava E eu comecei a perceber Que quando eu colocava João Viu Para tocar Ele sempre ia Para a varanda A sua casa E ficava ouvindo Você cantar João Viu E de tanto eu colocar João Viu Aquele homem não foi Para a igreja Aceitou Jesus Hoje está liberto Meu Deus A palavra de Deus Se renova A cada manhã E eu confesso A você Que houve uma época Na minha vida Que eu falei João Viu Eu não vou cantar mais Tantos anos Cantava Não João Viu Eu não quero cantar mais E não cantava mesmo Cantava todas as músicas Menos João Viu Aí um dia Eu estava numa igreja E veio Um missionário Muito usado por Deus E falou assim Filha Deus manda lhe dizer Para você Voltar A cantar João Viu Porque através Deste louvor Quero salvar Muitas vidas Através desse louvor Jesus quer transformar Muitas vidas Libertar muitas vidas E eu confesso a você Que eu até me limito Às vezes A cantar João Viu Mas não adianta Todo lugar que eu chego Canta João Viu E eu tenho certeza Querido Que quando eu peguei Esse microfone Que para ministrar E vocês pediram Para mim cantar João Viu Jesus está fazendo Coisas grandes Na vida de crente Aqui hoje Você crê? Tudo é possível É o que crê Olha para essa pessoa Diga assim Você é um abençoado De Deus Diga assim Hoje você vai ver Diga de novo Para ele Ele não entendeu Diga Hoje você vai ver O que Deus vai fazer Na tua vida E na tua casa Jesus Cristo Estava andando Te prepares Para que tu vejas Quem viu? João Viu Ele viu João Viu Quem viu a cidade igreja Quem viu a cidade Diga em você agora João Eu vou encerrar com você Com você agora João Oh Ele viu João Viu Oh Maravilha Emenda para o sol Emenda para o sol Oh Maravilha de Deus Eu estou sentindo Jesus presente Aqui hoje Nesta igreja Jesus está aqui Igreja Não é só você Que vai receber A benção Não Também vou sair De este lugar Com a minha benção Com a minha vitória Eu creio Que coisas grandes Coisas novas Jesus está fazendo Na minha vida Na minha casa Ele vai fazer Na tua também Oh Meu Deus As maiores vitórias Que eu tenho recebido Na minha vida Sabe como que é? Eu pegar Esse microfone Aqui E adorar a Deus Porque o segredo Está na sua adoração É Meu Deus Só maior É maior É maior É maior É maior É maior É maior Baixista Pode jogar seu talento Aí porque eu amo Contrabaixo Gosto demais E nos meus primeiros LPs Quando eu ia fazer aquela mixagem do LP Eu sempre dizia Deixa o contrabaixo na frente Eu gosto, faz um só na... Te desafio agora, vai Vai Hã? Ó Isso é pra qualquer um não, hein? Vai, de novo Vocês já viram de guitarra, né? Agora contrabaixo aí, ó Vamos aplaudir Jesus na vida dele, gente! Cada lágrima permissão de Deus Cada sorriso Cada pena Cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Cada morte Permissão de Deus Cada vida Permissão de Deus A tua vida, a tua casa Tudo está no controle dele Tudo está, tudo está Ó O tempo não Sapatim, banda Passem Por que o tempo não passa em vão? Hã? Cada minuto tem A sua explicação A sua explicação No meu inus Só vai Essa igreja canta, né? Somente aquilo que Deus preparou E nada mais Diga você! A igreja A igreja O que Deus preparou Pra você Esqueça os porquês Também o talvez Só saiba tudo, tudo, tudo o que aconteceu Foi permissão de Deus Cada lágrima Permissão Cada sorriso Eu tô perguntando Cada perda E cada conquista Permissão de Deus Cada luta Permissão de Deus Cada vitória Permissão Cada morte Permissão De Deus Cada vida Permissão De Deus Ó Maravilha Ó Deus é um Deus De surpresa O que que eu disse? Deus é um Deus de? Deus é um Deus de? Tem bênção que você Corre atrás dela Mas tem bênção que Corre atrás de você Eu digo que tem bênção que você Corre atrás dela Mas tem bênção que Deus Manda a domicílio Tem bênção que Deus Manda o que? A dor? Sabe que quando eu gravei Esse CD Antes de eu gravar Eu estava numa luta Muito grande Eu falei Senhor e agora? E alguém chegou pra mim E disse assim Deus vai lhe enviar um homem Branco Calvo Magro Vai entrar no seu escritório E vai lhe fazer uma proposta Assine porque Esta proposta Eu estou assinando por ti E eu fiquei naquela expectativa Jesus Cadê aí agora Senhor? E o povo vai gravar com o âmbito Jesus 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 E agora Jesus E um dia entra aquele homem Dentro do meu escritório Sentou e falou assim Pastor Miguel Vim lhe fazer uma proposta Eu olhei pro Miguel Como Dizendo assim Olha o que Deus falou conosco Que ia enviar um homem Branco Calvo Ele ia fazer uma proposta E eu estava precisando de algo Grande da parte do Senhor Foi quando eu gravei Esse CD Permissão de Deus E nessa época A gravadora estava começando Eu falei Mas Senhor E agora O que vai ser de mim? Quem vai divulgar? Mas tem coisas que Deus leva Eu estava numa consagração Na minha casa E quando nós estávamos Apresentando aquele CD Pro Senhor Aí Uma irmã muito usada Por Deus Disse Esse CD Não será o homem Que vai divulgar Mas o próprio Deus Vai divulgar Vai levar Eu vi ele levando 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 Querido Quando Deus Quer te abençoar Ele te abençoa Quando Deus Quer fazer Ele faz Só basta Somente uma palavra Do Senhor A tua fé Está tão pequena Que você não está Acreditando mais Mas isso é coisa De Satanás Diga assim Eu vou vencer Eu vou conquistar Ainda esse ano Porque é no meio Da tribulação É no meio Da prova Que Deus faz E Deus vai fazer Na vida de gente Deus vai surpreender Gente aqui E o nome do Senhor Vai ser glorificado Aleluia E você vai dizer Comigo agora Com boca de profeta Assim ó Junto com essa banda E Deus vai entrar Nessa causa Assim nesse momento Ele é o dono De tudo Passado Presente Futuro Ó E tudo Que acontecerá Será Pela permissão Você vai profetizar Diga Nada Vai Você está dizendo Para você mesmo Para você mesmo Nada Nem mais Vai acontecer Do seu viver Além Do que Deus Preparou Para Então esqueça Esqueça Os porquês Também E o talvez Só saiba Tudo 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 É Foi permissão De Deus Cada lágrima Permissão Cada sorriso Vai vai Cada perda Eu estou perguntando Cada conquista Permissão De Deus Cada luta Permissão Cada vitória Permissão De Deus Cada morte Cada vida Tua família É É pela permissão É pela permissão De quem é? De quem é? A tua vida A tua família É pela permissão A tua casa O teu carro O teu emprego O teu dinheiro É pela permissão A sua igreja O teu pastor É de quem? É pela A tua vida É de Deus É pela permissão Faz assim com o dedo É dele É dele Tudo é dele A glória é dele A minha vida é dele A minha voz é dele Tudo é dele Tudo pertence a ele É dele É dele É dele É dele É dele Essa igreja Assembleia de Deus Uma dança de vida É dele O pastor Rogério Barros É dele Tudo que nós fazemos É pra glória dele Ó Jesus Entra nessa casa hoje Dá um basta Nesta situação Jesus Entra nesse pensamento Entra nesse coração Quebra o arco Corta a lança Eu creio que o Senhor Está agindo Nesta noite Num modo diferente E eu creio Que o teu agir Neste lugar Vai ser grande E operando o Senhor Quem pode agir Não tem demônio Não tem capeta Porque ainda Que ele se levante Nós vamos passar Por cima dele Porque tu estás Na nossa frente E hoje eu creio Que tem gente Que está com o pé Aqui com fogo Cheio de fogo Que já está pisando Na cabeça de Satanás Sai da frente Porque tem crente Ungido aqui hoje Abaixo de cantar Abaixo de comanás Ó meu Deus É pela permissão Obrigado Jesus Obrigado Jesus É pela permissão O que é 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 Obrigado.